Na primeira noite, os peões brigaram por formação de grupos. Zelove não ficou feliz ao ser envolvido na polêmica. O peão foi tirar satisfação com a Suelen Gervásio. Não sei se eu gostei muito da Suelen. Gente, a Suelen Gervásio, em 24 horas, usou três perucas. Você viu, Bárbara? Ela entrou loira, ficou morena de franjinha e depois rabinho. Mas 24 horas, três perucas. Quantas perucas ela levou? Que é lace, né? Fala lace ou fala peruca? Peruca é errado? Acho que não. Mas não é errado, fala peruca. A qualidade. A qualidade de lace é melhor que peruca? Exato. Você já usou peruca, Alec? Não. Você usa peruca, Alec? Uso, é lace. Lembra a Jujô? A Jujô. Roubaram minha lace. A irmã da irmã. A mulher da Ludmilla também. Aliás, a mulher da Ludmilla no Big Brother só levou lace. E não saiu da cama porque, ô, planta. Nossa Senhora do Céu. E o peão, ó, o Zé Love foi tirar satisfação com a Suelen Gervásio. Eu não sei se eu simpatizei muito, não. E os dois acabaram discutindo. Será que é esse que a gente tá na manga? Vê aí, gato garoto. Aí tem discussão, tem bate-boca, tem gente falando. Tem de tudo. Tem de tudo, ó. Olha eu aqui, ó. Deixa eu ver a galera. Eita. É uma no quarto, não é? Hã? É a treta no quarto. É. Gente, não tá carregando. Por que o iPad travou? Quase derrubei tudo aqui. Ai, gente, eu sou assim, viu? Vou pôr o... Esse aqui que eu deixei na manga. Vamos ver se tem. Gente, não tá errado isso aqui? Tá. Ó, não tá carregando, viu? Tá, depois eu deixei. Tá. Isso, vocês estão acertando, meus amores. Olha lá, olha lá. Boa. Flávia Moraes, Edivaldo Pimentel, Luiz Natan, Speedrun, Irine Havá, Chega Ta Garota, Flávia, toda a galera. Thierry, Baiana, todo mundo aqui, ó. Eu olhando. Bom pra treta? Bora lá, meus amores. Já estão acertando na reporta. Bora lá. Bom dia, ó. Pra ela ali. Ela chegou e falou... Aí é ela, entendeu? Então, tá, por que você tá se metendo? Não, porque a gente... Bom, ele também, minha filha. Ele também tá questionando isso. Mas ele também tá questionando. E ele jogou com vocês. Ele nem jogou com a gente. Ele tá questionando vocês. Não, ele tá questionando o fato de falar a gente é um grupo. Ele tá falando, tá questionando o fato da pessoa pegar e falar a gente é um grupo. Você quer... Ó, não. Volta um tiquinho, Lec. Só pra gente atualizar a galera em casa. Essa é a Suelen Gervásio. Ficou escuro demais. Peraí. Bota no geralzão aí, Lec. Gente, essa é a Vanessa. Vocês assistiram? Acho que ela é do casamento às cegas. Chata. Chata. Eu sou mais ou menos assim. Eu tô aberta a gostar, desgostar, gostar de novo. Tô super aberta porque eu amo reality. Mas tem gente que eu já falo... Por exemplo, a Vanessa. A loira do cabelo comprido. Acho que é a Babi, de óculos. E a outra, meio ruiva. Tava de batom vermelho. É a Jeová. A Jeová. As três eu... Não sei. Não curti muito. Então, ó. Essa, a Vanessa, fez casamento às cegas. Só pra gente ir atualizando vocês, porque a gente também tá se inteirando. Aliás... Ai, eu esqueci agora o... Como é que ele chama? O ator? O Chacha Valle. Chacha. O Chacha Valle. Já errei tudo. Eu gostei dele. Não sei. O Sacha, né? Eu gostei do Sacha. Vai. Passa um pouquinho aqui, Lec. Dá num geralzão aqui, ó. Falando, tá questionando o fato. Dá a pessoa a pegar e falar. Vamos entender quem tá aqui. MC Isaac. Quem é esse de costas? Aqui é a Larissa. Aqui é o Sacha. É Sacha? Sacha Valle. Sacha. É ator, né? Fez novela aqui na Record e tudo. Ele é o Sacha. MC Isaac. Larissa. O Gui. Ah, esse aqui, ó. Que é o do Masterchef. Também esqueci o nome dele. Quem foi que falou que não foi com a cara dele? Alguém falou. Vocês são maravilhosos. Vocês vão me ajudar já já. Ó. Ai, gente. Não sei. A Flora Cruz. A filha do Arlindo Cruz. Não sei. Não tenho opinião formada ainda. Vou dar uma de Glória Pires. A Suelen Gervásio. Eu mais prestei atenção nos três laces que ela usou. Mas tá ali. Tá ali falando. Achei um pouco chata. Mas posso mudar de ideia. Quem é aqui? A Camila? A Camila Moura. Vocês lembram que eu recebi ela aqui, né? Eu achei ela meio quieta. Mas o Max, que é o assessor da Marcia Fu, me disse. Ela não é planta. Cadê ela aqui, ó? Olha ela aqui, ó. Que ela não é planta. E eu tô achando que não é mesmo. Tô achando que ela é firme. Vamos continuar com a tretinha? Peraí que eu vou voltar igual o Mu Walker com o Michael Jackson. Corta pro geral, tá? Não pega meu pé. Quando o Michael Jackson lançou o Mu Walker, que eu treinei... Deixa eu ver se eu consigo. Pera. Mesmo que não mostre meu pé, tá? Eu vou voltar. Imagina. Não, não vou... Peraí, Leque. Pera que eu vou dar ré igual o Mu Walker. Peraí. Vai. Salta pro ré. Fala, gente, você queria escutar isso daí, meu amor. Você tem que entender como você fala. Você também vai ter resposta. Quem tá falando de grupo aqui, quem começou a falar grupo foi você. Mas aí foi a conversa que foi pra lá. Chama ele lá e pergunta se não foi a conversa. Essa é a Fernanda. Começou o trabalho, então você termina. Ué, abriu o ciclo, fecha, bonita. Ué, minha filha, vai dançar com o palhaço. Eu tô a plateia aqui, querida. Você que falou de grupo e a outra que fechou. Ele só tá falando pra especificar. Só eu que falei de grupo? Falou sim. Eu falei de grupo aqui? Zé, então, fala com ele. Então não troca comigo, amor, que você não aguenta não. Praquíssima. Eu não falava. Coitada. Oxe, minha tem muita mãe. Como é que é, amiga? Cada um. Gente, eu não falei de grupo nenhum. Ele questionou, a outra tá falando que ela queria saber disso. Em que momento eu falei? A Flora, meu grupo, a Flora, não sei o que. Nada, amor. Se ela falou que ela quer saber disso, O Seixir falou uma parada, ela pegou e falou bem assim, É isso que eu queria saber, quer saber, pergunta. Quem você acha que ele sabe? Mulher que tá roubando, hein? Ela tava conversando com o Sasha ali, O Sasha falou uma parada ali que eu não entendi. Mas ela falou assim, então vocês são um grupo, é isso que eu queria saber. Aí ela foi e levantou e respondeu. O Love também pegou e questionou. Eu não tô maluca, entendeu? Olha o que ela falou. Vocês também são um grupo, vamos lá. Não, eu tô maluca, não, eu tô maluca. Não, eu tô maluca. Não, eu tô maluca. Não, eu tô maluca. Ela falou que você afirmou que nós somos um grupo. Não, ela pegou e jogou. Vocês também são. Não, amiga. Quando ela falou, ela defendeu o agente. Miga, eu chutei tudo. Então, só que ela falou, que a Luana falou que afirmou que nós somos um grupo. Não, a Luana não é isso que eu falei. Ela que pegou e falou, eu quero. Vocês também são. Sim. Segura aqui. Sim. Eu também acho que vocês são uma dupla. Eu acho que vocês estão jogando em dupla. Vocês também acham. Eu acho que são duas fofoquinhas. Que cheiro bom. Duas maria e fifi. Não, gente. A outra com a canga aberta, não adiantou nada. A canga aberta, eu prestando atenção na treta da Suelen Gervásio, falando com você aqui. De repente, pá. Pagou peitinho no pagode. A filha da Arlinda Cruz. Ei, beleza. Aqui, ó. Vamos pro samba, vamos pro samba, vamos pro samba. Continua, Alec. Continua, Alec. Já pagou peitinho, clora. E não ao grupo. E não ao grupo, o grupo aqui. Aí ela pegou e falou, então vocês são um grupo. É isso que eu queria saber. É isso que eu queria ouvir. Aí ela falou, vocês também são. Mas falava que não sabia, então a gente é um grupo. Não perdoe. Não perdoe. Para! Não perdoe. Não perdoe. Não perdoe. Olha o look da Raquel. Eita, Raquel. Ó. Pare. Calma aí. Calabresa. Gente, esse telão de LED. Leque do céu. Não passa nada. Olha, gente. Olha isso. Olha o tamanho disso aqui. Eu tô falando. Você só vai ver a cobertura da Fazenda. Aqui, ó. Desse jeito. Olha. Olha a Raquel. Olha o pijaminha. Vou até sair de quadro. Sair de quadro. Sair de quadro. Sair de quadro. Aqui, ó. O look da Raquel. Maravilhoso. Olha isso, gente. A outra pegou o peitinho com uma canga na frente. Aqui. Olha o pijaminha da Raquel Brito. Eu sei que a gente quer ver a treta, mas que é inevitável a gente se divertir com isso. Gente, é muito. Olha isso. Olha. Vai, Leque. Solta o play, que eu tô gostando demais disso. Vai, vai. E aí ela tá achando ruim que o Lávio também pegou e falou. Não me coloque no meio, porque se for pra falar assim e tal. Ele também falou. E olha que ele tá conversando com a gente. Ele também questionou o fato de ela falar que isso aqui é um grupo, entendeu? Não tá entendendo nada dessa briga. Não me coloque em grupo. Não me coloque em grupo. Não tá entendendo assim. Ele questionou o que a Bocuda falou. Boca de cacete. É do jogo. A gente vê, é o jogo. Tá falando, tá falando. Gente, mas o que tá acontecendo com a Flora Cruz? Ela tá trocando quantas roupas. O jogo ainda fez do outro. Fecha o c***.